Adorei sua personalidade. Obrigado, é um distúrbio. Eu com 6 anos. Minha mãe se atrasa pra me buscar na pré-escola. Professora, aonde tu mora? Eu, eu não sei. Professora, como não sabe? Eu, é isso mesmo que você ouviu sua imunda. Eu não me lembro aonde eu moro. Pô, pior que quando a criança não tem noção nenhuma, véi. Se Adão e Eva fossem chineses, Querem maçã? Que maçã, fio? É comer a cobra. É, se bem que ficou meio estranho esse de comer a cobra. Por que seu apelido é zóio? Porque meu nariz é grande, garalho. É, aí você tomou uma revertida, meu amigo. Opa, para daí. Cidadã, a senhora foi multada por ser extremamente gostosa. Não sabia que é crime? Caraca. O ar-condicionado gasta gasolina? Ah, sim. Claro que sim. Deve gastar, pô. Cinco segundos para deixar o like, se inscrever ou... Dez anos de azar. Filhos. Chatos pra cacete. Gastam todo o seu dinheiro. Enche o seu saco o dia inteiro. Te trazem problemas. Ernesto. Gente boa. Bigode charmoso. Terno amarelo incrível. Fiel companheiro. Cara, como eu queria o Ernesto na minha vida. Ele é demais. Usa o ventilador no três. Tô de boa. Cacacá. Olha o chip da Oi. Andar no centro é fóu, mano. PQP. Isso é pra vocês, plantinhas. Ah, maravilha. Muito fodendo, obrigado. A senhora sabe embalar? Sei. E por que tá só olhando? Caraca. Eu levando duas garotas para o meu quarto. Meu pai. Uma é minha, né? Quando você ganha um item raro no tutorial e o jogo deixa você ficar com ele. Pai, cadê a mãe? Caraca, pai. Você tá andando tão bem. Você chama isso de andar? Isto é andar. Sim, eu gosto de bebê. Barba branca batendo no acaíno. Mulheres, no apocalipse zumbi. Meu Deus, como eu vou sobreviver? Homens, plantas são tudo o que eu preciso. Quando você pausa o jogo para verificar se os tiros são no jogo ou não? Quando eu viro à noite, estudando pra prova? Quando foi que você virou perito em astrofísica termonuclear? Ontem à noite. Agora, Ciliro, fale para Maria Joaquim no quanto você a odeia. Zeus, seu filho retornou. Eu trago o boleto da pensão alimentícia atrasado de todos os deuses do Olimpo. Seguinte, rapaziada. Ferrou. Quando o mapa do jogo é grande até demais. Eu no Red App Reaction. NPC que roubou o meu cavalo. Mulheres chegando aos 20's. Cada dia é mais gostosa. Homens chegando aos 20's. Pai tá calvo. Segundo os sites da Índia, um garoto de 12 anos pulou de um prédio após assistir a um anime Platinum End. Eles me chamavam de louco. Aluno popular. Aluno comum. Aluno responsável. Aluno que só quer ter um futuro. Aluno que só quer jogar na informática. Em alguns países não existe a palavra coragem. Então utilizam essa imagem para se expressar. Você é muito fraco. Não compre. Adote. Lacoste. Aluno. Aponta aí o professor. Professor. Era pra ver se tava prestando atenção. Garotos com a máquina do tempo. Eu sou sua neta. Sério? Garotos com a máquina do tempo. Curva-se perante o rei e seu cavalo mágico. Mestre me ajuda. Sou apenas uma girafa amazônica. E se for... Faz eu rir não, menor. Tô sombrio hoje. Terraplanista. Isso não provou nada. Se tempo é dinheiro, então a caixa de eletrônico é uma máquina do tempo. Eu nunca vou me vender. Deixa eu dar um tigelo de arroz. Cadê o Kaido? O trabalho duro de hoje. A recompensa de amanhã. Caraca, mas que recompensa, hein? Eu queria uma dessa, velho. Muito, muito mesmo. Essa não deu. Ladrão usa o nome do irmão gêmeo. Só não esperava que a ficha fosse ainda maior que a dele. Not stonks. É, acho que não valeu a pena, né? Receber balinhas de troco. Que droga. Receber o troco a mais e comprar balinhas. Rá, aceitável. Tem uma cor pra cada matéria. É tão bom ser organizada. Você trouxe lápis? Eu ia perguntar isso. O produto. Meu Deus, cara. Hoje a Coreia da La Corte tá comendo o cara da polio. O vendedor. Perigo. A loja. Shopee. Garoto que rico. KKKKK. Cara que rico. KS, KS, KKKK. KKKK. Meu Deus, mano. Quem que rico KS? Ana. Vou te falar real. Eu quero ficar com você. Não vou mentir mais. Sempre te achei gato demais. Na moral. Tá. E daí? Ok. FF pelo soldado abatido, rapaziada. FF. Bruno Hataki. Sou oficialmente um adulto. Decorei meu RG. Não, pior que tu sabe que tu é adulto quando tu decora essas coisas, velho. Ué. Ela tá beijando o que, velho? Sendo que a boca dele tá ali. Pedro Confusões. Ouça um barulho. Pausa a música. Silêncio absoluto. Volta e coloca a música. Ouça o barulho de novo. Que que fita que tá acontecendo aí, velho? Aí eu cheguei e falei. Salve, galerinha. Aqui quem fala é o Veno Extreme. Caraca, aí que nasce uma lenda, hein, rapaziada? Medo. Decepção. Água. Tristeza. Tropa de combate. Sou cego, mas eu enxergo pelo ouvido. E aí só tem uns brabo, hein? Internet cai. Ah. Meu irmão. Que eu não via há uma semana. Caiu aí também? Não esqueça de sempre comer o dobro de carne. Assim você inutiliza o esforço de um vegano. Caraca. Que estratégia maldosa. Alô. Como é o nome daquela parte amarela do ovo? Gema, ué. Cacá, mano. Chamo pra caraca. Caraca, metas, hein? Metas, hein, rapaziada? Cigarro não é pra dar câncer. Tecnicamente você está pagando por ele. Então, senhora, o que achou da comida? Olha, eu não quero ser chata, mas faltou sal. Tava muito doce. Mas, senhora, isso é um pudim? Independente, irmão. Dessa vez eu consegui. Pra salvar ela, tu é bom, né, FDP? Deuses gregos. Deuses nórdicos. Meu Deus, mano. Esse Hulk é muito esquisito, velho. Meu parça terminou com você, né? Mó vacilão, ele. Olha, todos os meus amigos aí. Bebê zumbi de armadura. Todo o universo de Minecraft. Mano, pior que bebê zumbi, velho. É a maior maldição do mundo. Meu pai puto tentando me ensinar a dirigir. Eu. Eu. Tchau.